Você deve se perguntar pra onde está indo tanta gente se nem todas as empresas abriram. Muitos simplesmente cansaram de ficar em casa, outros acham que a quarentena já acabou. E essa cena de multidão pra lá e pra cá nas ruas pode trazer mais prejuízos pra quem realmente precisa trabalhar. Com 15 dias de flexibilização do decreto estadual, a Secretaria de Saúde de Goiânia diz que a queda do isolamento social já está no nível preocupante. E nos próximos 10 dias, nenhum outro comércio deve ter autorização para funcionar. Pelos dados que nós temos acompanhado, aumentar ainda mais a mobilidade nos centros urbanos, isso com certeza não vai acontecer nesses próximos 10 dias. O médico infectologista Boa Ventura Brás explica que agora vem o pico da doença. E ao invés de tentarmos passar por ele o mais em casa possível, as pessoas estão fazendo o contrário. A gente deveria permanecer num distanciamento, tendo em vista que ainda não atingimos nem em Goiás, nem no Brasil como um todo, a nossa taxa máxima de ocupação de leitos e a nossa taxa máxima de notificações que deve ocorrer por volta de segunda quinzena de maio. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Goiás com base em informações de telefonia celular, mostrou que 58% da população do estado não está cumprindo isolamento social da forma como deveria, ou seja, está abaixo dos 50%. Isso significa sinal amarelo. O que a gente observou é que está tendo uma redução gradual de, em média, 2,5% por dia no estado de Goiás no isolamento. O estudo é para trazer uma projeção do cenário que vamos enfrentar no que se refere à demanda por leitos em hospitais, caso o isolamento social continue sendo deixado de lado. Goiânia e região metropolitana são os municípios com mais queda no isolamento social e os que mais cumprem de forma correta estão na região nordeste do estado, como a cidade de posse. Se nós mantivermos o nível de isolamento social que existia entre o dia 20 e 27, a gente vai chegar no final de junho com uma demanda de entre 50 e 100 leitos de UTI só para a Covid. Ao contrário, se a gente mantiver a tendência de redução gradual no isolamento social, que a gente observou entre os dias 14 e 27, a gente vai precisar de entre 200 e 400 leitos de UTI no final de junho. Doutor Boaventura lembra ainda que estamos longe de entrar no chamado novo normal e as medidas de controle, como o uso de máscaras, necessitam de reforço. A gente vê muita gente pegando na máscara, usando indevidamente a máscara e inclusive encontrando máscaras jogadas no chão. Isso a gente tem que acabar com isso. Nós temos que assumir essa outra cultura, a cultura de saber usar a máscara e também evitar de sujar o ambiente.